Não, 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 gente, isso aqui é um alien, isso é um alien e tá dentro da minha garagem, o que que eu posso fazer? E aí galera, beleza? Fivates tá aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Signal Simulator Onde nós vamos em busca de informações e evidências de que aliens existem E bom, eu tô escutando... Pera, tem alguma coisa fazendo barulho, né? Que barulho é esse? Calma, deixa eu subir aqui pra cima Porque eu tô escutando um barulho, é... Você é um alien? Será que eles são do governo? Porque eu sei que, né, a gente tá trabalhando aqui pro governo Pra buscar informações de aliens, mas o que que ele veio fazer? Ele tá com um negocinho embaixo Pera, será que é tipo suprimentos? Eles vão entregar pra gente? Ó, ele tá descendo, ele tá descendo Calma, 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 calma Eu vou descer, eu quero ver ele tocando o chão Licença Ô, cadê você meu querido? Cadê você helicóptero? Pode dropar, desce aí, desce aí Ô, Rogerinho Rogerinho, dropa aí, Rogerinho Calma, você vai dropar aqui na lateral ou você vai dropar em cima? Ah, não Eu não desci do prédio pra você dropar em cima, né? Eu não desci do prédio pra você... Eita! Começou a nevar? Meu Deus, você trouxe a neve, bichão? Pera, ele trouxe aqui, ele trouxe aqui Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Como que eu pego? Como que eu acesso aquela região? Como que eu... Galera? Isso é pra mim? Ou será que eu tenho que pegar lá? Bom, ele entregou, né? Ele foi embora? Mas beleza, minha gente Vamos voltar ao nosso serviço De pegar informações Espera, antes de tudo, trancar a nossa porta, né? Porque eu sempre esqueço E vai que aparece algum alien aí Mas, bom, gente Hoje, nós vamos detectar mais sinais Que vêm de outros planetas Então, primeiro de tudo A gente chega aqui no scanner Começa a detectar por algum sinal lá fora E vamos ver Tá 50%, 60%, 80% E... Beleza Dois sinais detectados Na realidade, tem um sinal pra cá Vamos ver Alguma coisinha Opa Tá aqui, tá aqui Eu vi, eu vi aqui Boa Ó, analisando o sinal E o que que temos aqui? Será que é um ET? Será que é um alien? Será que é um astronauta? Será que é uma colônia de humanos? Tá Beleza, vamos começar, né? A dar aquela... Ó Parece uma voz de humano Opa Detectamos, detectamos É agora, galera É agora Negócio pegou Negócio pegou Ó Primeiro de tudo Tá, sinal sem dados Beleza Tamo começando a pegar Calma, calma, calma Agora o que a gente precisa pegar, galera É a frequência Então aqui, ó A gente vai girando Até a gente achar A frequência certinho Onde o sinal vai Pum Vai trancar Então ali, ó Ó, deve tá perto Vai ficar verdinho, galera Opa Ó Chegou Tá aqui É esse Mas calma Vamos ver agora o áudio, galera Porque até então tava desligado Vamos ver qual que é o sinal Tá, parecem ser ondas, né? Mas beleza Agora o que a gente precisa fazer é Setar todas as antenas Para esse planeta Para esse sinal Então o que a gente faz? Liga aqui o sistema de coordenadas E agora ele vai dar várias coordenadas Aqui pra gente, galera Se a gente olhar todas elas A gente pode dar uma olhadinha Mais ou menos, ó O mínimo é isso aqui O máximo é esse E a média tá 316 A gente pode atirar direto na média Né? Então Vamos ligar isso aqui, ó Galera A gente Ah Como que é? Eu sempre esqueço como é que liga Ah Track Start Rotation Pera, é esse aqui? Não Eu preciso ligar Ah, é esse aqui Beleza Agora A gente bota 323 Pera Será que já tá indo? Bom Eu acho que já foi automático Então Começa a rotação Galera Pegamos o sinal Pegamos o sinal Tá vendo ali, ó O azimuth E a elevação Ó Bizarro, galera Mas beleza A gente já tá começando aqui A fazer o download dos arquivos Já tá 12% E bom Agora, galera É só a gente Prestar atenção No som E esperar Pera, será que tem algum vídeo? Não, não tem nenhum vídeo Beleza Então agora, galera É só a gente esperar Os arquivos serem feitos Os downloads E aí depois A gente vai decodificar E meio que tentar traduzir A informação, galera Mas bom Vocês viram que o som Tá meio bizarro, né? Ah Tem mais alguma coisa Pra gente fazer? Eu acho que agora É só esperar, galera Ó E bom Eu já volto Beleza, galera Voltei aqui Estamos com 90% Do download feito Eu tô percebendo Que a nossa velocidade Tá meio baixa Mas eu meio que eu entendi Por quê, galera Se eu pegar meu laptop E vir aqui No nosso terminal Eu posso fazer um diagnóstico Do que que tá acontecendo No geral E tá falando Que a nossa antena Número 14 Não está funcionando Não está funcionando, galera Então Depois que a gente Fazer o download Desse arquivo Que já tá acabando A gente vai lá Dá uma olhada Lá na antena 14 E bom Pode ser que alguém Tenha lá E tenha destruído Ou sei lá Um alien lançou Uma pedra lá na antena Opa Ó Olha a mensagem Olha a mensagem 01 0, 0, 0, 0, 1 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 E ok A resposta é MXNZCR3F3CNS29B Entendeu, galera? É isso aí, viu? É essa a mensagem Que eles ali Estão mandando, viu? Mas bom Agora, galera Se não me engano Eu posso pegar Meu notebook Ir no terminal E eu posso, galera Mandar uma mensagem De volta Pra ver se eles respondem Então Aqui, ó Transmission Ok Mande uma mensagem Para transmitir Será que eu mando A mensagem que eles Enviaram pra gente, galera? Eu posso mandar Não posso? Mas eu vou ter que decorar Qual que é a mensagem Pera Será, galera? Eu vou mandar A mesma mensagem Que eles mandaram, viu? Vai demorar um pouquinho Pra eu digitar? Vai Mas a gente vai pegar, galera Ó, eu tiro uma fotinha Aqui com o meu celular Agora a gente abre Aqui o terminal Eu não sei se é assim Que funciona, galera Mas a gente vai tentar Uma comunicação Com os Aliens Ok Então, ó Transmission Ok Ai Pera, já tá mandando a mensagem? Mas eu não mandei nada Mas ok Tá mandando Tá mandando Beleza Mas eu nem digitei Ok Ele tá mandando a mensagem Eu ia mandar Tá, mas ó Já tá mandando aqui, ó Transmissão 100% Foi transmitido Ok Será que vai acontecer Mais alguma coisa? Porque assim Eu mandei a mensagem, né? Será que vai mudar algo? Será que ele vai Fazer alguma coisa diferente? Não? Ok Bom Eu vou deixar aqui Tá Serviços Estatística do servidor Ok Coordenadas Tá O som tá bizarro Mas bom, gente Eu vou deixar aqui A gente de olho Nesse sinal Até porque a gente Precisa ir lá Na antena 14 Galera E a antena 14 Tá Beleza Na quina É a primeira da quina É a primeira da quina Beleza Vamos lá dar uma olhadinha Na antena 14 Se nesse meu tempo O sinal De alguma coisa O nosso PC Vai detectar E vai tá de olho Então Escutando o barulho Beleza Antena 14 Galera Se não me engano A quininha Que eu falei É Ou essa Antena Aqui Ou aquela Mas eu acho que deve ser Aquela Viu galera Mas bom Vamos dar uma olhadinha Né Porque até então Pode ser que um alien Tenha destruído a antena Ou será alguma pessoa Que entrou aqui E quis destruir Tá É essa Antena 14 Beleza Todas as antenas Galera Tem um controle aqui embaixo Onde a gente desliga a antena Então a gente desliga aqui Só por uns Cinco segundinhos Pera Tem algo ali Eu Eu tô vendo alguma coisa ali Não tô galera Tá vindo a impressão minha Calma 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 Eu tô vendo alguma coisa ali no céu Minha gente Cês tão vendo Não tão Ali ó Parece que são duas coisinhas Pera 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 Eu vou subir na casa Galera Eu vou subir na casa Vou olhar com o binóculos Porque tem É um helicóptero Eu tô tentando ver Eu não sei se tá parado Se tá vindo Mas tem alguma coisa no céu Galera Ai meu Deus Passei 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 Volta 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 Corre 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 Beleza Tá lá Tá lá no céu Galera Eu espero Que seja um helicóptero Opa Fez algum barulho ali embaixo Cês viram né Tem alguma coisa pitando galera Mas calma Beleza Dá pra dar mais um Zoom 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 É um ovni Com uma foto De uma pessoa Olha o som galera Ok 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 Sai Beleza Mas se não me engano galera Eu tinha visto já na internet Aquilo ali É um dos criadores do jogo Pera o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Ah tá Antena desligada É claro Eu que desliguei né Meu filho Beleza Mas calma Vamos 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 Será que consigo correr até lá Não é meio longinho né É meio longinho Vamos pegar o carrinho A gente volta pra lá Ok a gente liga a antena Agora a gente sobe aqui em cima E a gente dá uma olhada No terminal Da antena Ó o bom que tava trancado Ou seja Ninguém pode entrar aqui A gente vem aqui tranquilo E dá um diagnóstico Só pra ver se tem algo de errado Diagnóstico Tá antena 14 desligada Tá calma 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 Será que é isso Então Ah eu posso mandar um turbo Beleza Ótimo Eu acho que agora vai funcionar Não vai Ah 14 ainda tá desligado Meu nome é por que que tá Tá vou dar um reboot Vou dar um reboot aqui nela Ok Porque aí a gente dá uma desligada Tá vamos ver se agora vai tá funcionando Você vê que galera Ir atrás de alien Não é só ficar escutando coisa não Ó beleza Tá tudo certo Tá tudo certo E a gente também pode dar uma calibrada Pra ver como que tá Antena 14 Beleza Tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo azul Tudo certo galera Bom Essa antena aqui Tá salva Tá funcionando Antes de tudo Tranca isso aqui Beleza Dá uma olhadinha aqui no céu Né Será que aquele ovni já foi embora É aquele ali não é É eu acho que é aquele ali Mas eu acho que ele tá indo embora Porque ele tava mais perto da gente Né Mas beleza Vamos voltar agora lá pra nossa mesa Pra ver se o sinal Teve algum update Galera Bora Galera Que barulho É esse? Que barulho é esse galera? Galera Que barulho é esse? Ó Tem alguma coisa lá embaixo galera Tem alguma coisa na garagem Tem alguma coisa na garagem Cês tão escutando né? Ó Tá trancado Tá trancado Moço Então será que eles tão dando Suprimentos pra um alien E não pra mim? Porque olha esse barulho É um alien Abrir Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô vendo a sombra Alienzinho Alien Tem como eu subir aí? Moço Tem como eu ver você? Moço Alien Ei Não, não, não Gente Isso aqui é um alien Isso é um alien E tá dentro da minha garagem O que que eu posso fazer? O que que eu faço com esse bicho? Tá Cansou Cansou Eu vou fechar isso aqui Tchau Tchau Bilu Tchau Bilu Eu vou chamar ele de Bilu Minha gente E bom Eu deixei a porta aberta Será? Não galera Não, não, não Não, não Eu comecei a arrepiar Galera Não Por favor Por favor Eu deixei todas as portas abertas Tranca Por favor Não esteja aqui dentro Não esteja aqui dentro Calma aqui em cima também Meu Deus Eu deixei todas Todas as portas abertas E ele tava lá galera Ele tava lá Fecha Meu Deus Só não fala que ele entrou aqui Só não fala que ele entrou aqui Imagina galera Não Eu espero que não tenha isso Viu? Mas se tiver Eu ia ficar com muito medo galera Mas muito medo E outra O meu banheiro é do lado da parede dele Ou seja Imagina Você tá tomando banho E aí você escuta Sabe o barulhinho de alien Porque aquilo é barulhinho de alien Barulhinho de alien Mas gente Depois dessa Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Vocês viram Aliens existem E acreditem em mim Pera 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 Aqui Ué 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 Ah tá Eu pensei que aquela ali era a lua Eu ia falar Não Aquilo ali não é a lua Galera Eu já tô ficando maluco Galera Eu já tô ficando maluco Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like E falou Galera Bate aqui Tchau Bye